Vamos entender o que é quebranto. O quebranto é uma espécie de influência má causado pelo mal-olhado. Há pessoas que por inveja ou por despeito nos prejudicam apenas com o olhar ou com pensamentos ruins. São influências que se radiam, como ondas elétricas nascidas num cérebro doente, pela mágoa e pela tristeza, e assim nos causando mal, por estarmos em sintonia baixa com nós mesmos. Os sintomas do quebranto, amolecimento do corpo, sensação de febre, mal-estar geral, dor de cabeça. No canal já temos um vídeo onde ensinamos a você como saber.es e alguém lhe enviou quebranto e como tirar ele de você. Se inscreva e deixa like para fortalecer o canal. Gratidão. 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 Obrigado.